O maior dos seres deste mar, um oceano de beleza pura e garante a paz alimentar. Mar de verde, a verde, a tampa dura, por outro lado tem a agricultura, que maravilha este meu lugar. Venha, venha, orgulho do meu coração, venha, venha, ouça esta minha canção. Venha, venha, muito amor e diversão, não há lugar mais bonito que seu afirmo e repito. Ao mundo é mais que um cartão, a produção é variada em peixe, faz de turismo em toda a região. Um dos canneiros na maricultura, tem quantidade a mais em camarão. Tem tempo aia, torre cheio e buscou, os dois de praia nem marcar a extensão. Tem parque e festa para o ano inteiro, um povo honesto e hospitaleiro, que trabalha a todos como seu irmão. Venha, 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 orgulho do meu coração, venha, venha, ouça esta minha canção. Venha, 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 muito amor e diversão, não há lugar mais bonito que seu afirmo e repito. Ao mundo era mais bom e diversão, não há lugar mais bonito que seu afirmo e reuniéis em 트�edelho.